É, vai pegar de todo mundo aqui Bora aqui, vamos pegar a barra Vamos pegar um Eu acho que ele tem que segurar a barra Sai daí meu amigo Oxi Quer segurar a barra, certo? Olha o lombrido Vai deixar de cair para dentro da água Só correndo Só correndo Só correndo Só correndo Que o cara queria Afogar, mas devem salvar Mas devem salvar Vem menino Vem E apertei a maroca Coma a maroca É da maraca Quando a gente tomou um bate e cachaço Ela ia tomar água Ai, o resgate da maroca O resgate da maroca Vem Vem Vou do ar, vem, vem, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai completar, vai completar. Não, mas tem uma desagrada, ela fica igual ali. Vai, vem. Aê, trava. Aê! Aê! Vai pagar de todo mundo! É, vai pagar geral. O cara salvou o abarão, ok? Salvou o abarão, ok? Chegou o pagão, ele tá esperando o pagão.